Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse nosso papo reto de hoje. Eu já queria convidar você, antes de apresentar o nosso convidado, ele se apresentar, que você que ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado e no final do vídeo deixar o seu like e o seu comentário com dúvidas, críticas ou opinião. O nosso convidado de hoje é o Felipe Matar. O Felipe é gestor de um fundo global chamado Atmosphere, é amigo meu. Felipe, obrigado por você estar aqui no nosso canal explicando, trazendo informação aqui para os ouvintes do Manual do Brasil. Primeiro, quem é o Felipe e o que você faz no seu dia a dia? Acho que essa pergunta é importante para a gente te conhecer. Obrigado de novo. Bom, é um prazer aqui estar com você, Pedro, com seus seguidores. Como você falou, são uns amigos há muito tempo. É um prazer estar conversando com você e compartilhando um pouco da nossa visão. Bom, eu estou no mercado financeiro desde 1995, sempre acompanhando o mercado de ações. Uma boa parte da minha vida acompanhando o Brasil, América Latina, Leste Europeu. Então, tive experiências curiosas. Eu acompanho a Rússia, República Tcheca, em outros momentos. Sempre em bancos internacionais. Antes de fundar Atmosphere, eu passei sete anos no Goldman Sachs. Eu era head de toda a área de análise, focado em equities, para a América Latina. E também membro dos comitês que debatiam as tendências globais, posicionamento global de setores. E também construção de produtos para fundos internacionais e para head funds. E há quatro anos atrás, juntamos aqui com amigos de mercado, todos aí também mais de 20 anos de experiência. Em bancos internacionais também, são amigos aí que nos cruzamos profissionalmente em vários momentos aí dessa escalada entre clientes, contrapartes, etc. E decidimos juntar nossas experiências aí de olhar para fora, entender como o investidor lá fora pensa. Na construção dos produtos, entender como as avaliações, os posicionamentos são feitos. E decidimos montar uma estrutura, uma estratégia que replicasse e utilizasse muito do que a gente viu de melhor lá, tanto nas instituições que passamos, quanto nas contrapartes, de como se investir em mercados globais fora do Brasil. E depois de três anos, praticamente aí montando toda a estrutura estratégia com o nosso capital proprietário, agora decidimos aí abrir o fundo para mercado. E mais importante aqui, ou seja, com os processos aí muito bem afinados, a filosofia, a dinâmica de tomada de decisão. E estamos nessa fase aí da nossa decisão de empreender. Do ponto de vista de olhar para fora, ou seja, não é fácil, você tem que tomar muitas decisões aqui. E decidimos aí, primeiro, olhar para mercados desenvolvidos, quando a gente olha para fora, o mundo é vasto. E o motivo para olhar para mercados desenvolvidos é a não assimetria de informações que você encontra nos mercados emergentes. Então, seja por demanda de governança, seja pela forma como o mercado lá se construiu. A grande maioria das empresas são corporations, que passaram por fase de VC, depois fase de private equity. E ao longo de várias décadas, os managements foram se educando a atender os interesses dos acionistas. Então, decidimos olhar para esses mercados, onde a competitividade, a nossa competitividade versus os nossos peers internacionais, ela se mantém. Você não tem a simetria de informação, você não tem a simetria de conhecimento, você não tem a simetria de instrumentos, de proteção, instrumentos de posicionamento. E também decidimos aí focar nos setores que todos os membros aqui do time, como eu falei, mais de 20 anos de experiência, todos eles, os setores que a gente conhece com profundidade, justamente para não ter aí nenhum déficit de decisão, de processo e de forma aí de raciocinar e montar as posições. Felipe, você vê que o Brasil viveu nos últimos... A gente até aqui no canal entrevistou algumas pessoas do mercado financeiro também e a análise é sempre a mesma. O Brasil, quando tinha os juros muito altos, as pessoas não buscavam tanto ir para o mercado financeiro, estavam muito confortáveis na poupança. Depois do juros que começam a cair, a Bolsa Brasileira sofreu um boom de CPFs, sei lá, 4 milhões de CPFs e essa coisa toda. Mas eu brinco que se a gente pegar um marciano e jogar no planeta Terra, ele tem todos os mercados para ele escolher. Por que ele escolheria o Brasil? E aí eu volto para você, qual é a necessidade que você vê para o investidor, para quem está olhando o mercado, de se investir fora, de olhar para fora? Hoje isso é fácil. Qual é a necessidade na sua visão dele ter esses investimentos fora, de ele se comportar como um marciano? As barreiras são difíceis? É difícil ele ter dinheiro aplicado tanto em via fundos ou via carteira dele mesmo, não sei, em mercados fora? Como é que você vê essa dificuldade para o brasileiro? Hoje é cada vez mais fácil. Primeiro, investimentos diretos. Tem diversas plataformas que já disponibilizam para investidores a possibilidade de montar posições em ativos lá fora. Então, obviamente, tecnologia e estruturas, você democratizou este processo. O que existe ainda é muita dificuldade de se entender os mercados lá fora e saber, eu falo, a diferença talvez do Brasil lá para fora é que você tem um mundo, você tem um mundo de possibilidades, você tem muita informação. Então, você ter condições aí, conhecimento, processos para, de fato, afunilar, processar todas essas informações e transformar em teses de investimento, posições e, eventualmente, performance, ainda é um processo complicado que leva a muita educação financeira. E aí, nesse contexto todo, o brasileiro tende a ficar com aquilo que ele conhece e acaba, de certa forma, perdendo muitas oportunidades e muitas possibilidades de investir com muito mais proteção, investir com muito mais visibilidade, investir com muito mais estruturas à disposição. Porque, no final das contas, usar o marciano na terra, você está sempre buscando aí retorno potencial, prêmio de risco ajustado ao risco. Em muitas situações lá fora, você vai ter retornos mais interessantes e riscos muito mais comensuráveis ou com muito mais instrumentos para proteção. Vale usar, Pedro, alguns exemplos que a gente olha. Os Estados Unidos é o mercado mais desenvolvido do mundo em quantidade, de processo histórico, cultura de investimentos. E, mesmo assim, você tem hoje 40%, 45% da poupança da pessoa física investido fora dos Estados Unidos, investido na China, investido na Europa, em outros mercados. Mercado chileno é um exemplo. Mercado chileno, 70% da poupança chilena está fora do Chile. É mesmo da poupança da pessoa física. Então, esses outros mercados já têm uma cultura maior de entender que os riscos lá fora, muitas vezes, vão compensar, compensar os retornos. E, no Brasil, isso ainda é muito embrionário. A gente olha pessoa física, 3%, 4% do portfólio. Caramba! É que todos os instrumentos já estejam, de certa forma, à disposição. E investidores institucionais, um pouco mais do que isso. Mas o consolidado do mercado brasileiro fora do Brasil ainda está na casa de 9%, 10%. Então, é uma discrepância muito grande. E é interessante porque, quando eu comparo com esses mercados lá fora, são mercados muito mais desenvolvidos. E, mesmo assim, você vê que tem uma cultura já consolidada de se investir fora também. Você acha que essa cultura... Porque, assim, o nosso real está sempre... Na nossa cabeça, ele está sempre desvalorizado frente ao dólar. Eu lembro que, sei lá, quando estava 1,80, as pessoas, nossa, está muito caro, é o dobro do preço. Aí vai a 4, nossa, agora está 4 e está muito caro. E agora a gente está indo a quase 6 reais. Um dólar vale 6 reais. Então, assim, onde isso vai parar, a gente não sabe. Mas você acha que essa volatilidade da nossa moeda, que se sobe e desce de moeda, você acha que isso é um dos fatores que não incentivam as pessoas a dolarizarem seu dinheiro e investirem fora, é uma questão cultural mesmo, do cara querer deixar o dinheiro no Brasil, embaixo do colchão, ou é uma coisa que ele consegue tocar? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. A questão cultural, sem dúvida, como você mesmo falou, o brasileiro agora estava descobrindo, ou está ainda descobrindo, outros instrumentos que não, a renda fissa, que não o CDI. Então, agora você começa a ter um pouco mais de conhecimento do investidor brasileiro sobre instrumentos que vão além da renda fixa, governo. Então, sem dúvida, se agora você está conhecendo instrumentos ainda locais, que não os instrumentos mais básicos, olhar para fora acaba sendo um mundo completamente novo e que as pessoas tendem a olhar com um pouco de receio. A questão do dólar também é um ponto importante. A volatilidade do dólar é complexa. Você, o brasileiro, vai para baixo de 5, agora o dólar é para cima, vai para 5,5, o dólar é para baixo. A gente olha muito uma medida de volatilidade. Então, se olha a volatilidade do câmbio, nos últimos 12 meses, por exemplo, mas o histórico não é muito diferente disso, é uma volatilidade de renda variável. Volatilidade 21, 22%. A volatilidade da Bolsa Brasileira é 22. A volatilidade da Bolsa Americana é 13, 14 da Bolsa Americana. Agora, à medida que o investidor vai descobrindo as alternativas, tem diversas maneiras de você não correr esse risco. O nosso fundo mesmo é totalmente redeado em dólar. Então, eu entrego a performance dos ativos que nós nos posicionamos lá fora agnósticos da volatilidade do câmbio. E ainda com alguns benefícios acessórios aí, que quando eu redio o câmbio, eu estou, grossíssimo modo, é um pouco mais complicado do que isso, eu estou recebendo CDI e estou pagando juros americanos. Na hora que eu redio o câmbio, eu ainda fico com um benefício parcial dos juros aqui. E aí eu consigo me travar totalmente para a variação camial. Pego o nosso fundo aí nos últimos seis meses, a minha volatilidade é 8, 9%. Se eu tivesse câmbio nessa conta, seria 32, 33%. Você acha, Felipe, que esse movimento é crescente a partir do momento que o brasileiro... O que você está falando para mim é o seguinte, olha, a gente está numa escadinha. O sujeito saiu, as pessoas saíram da poupança, saíram do colchão, foram para a poupança, estão indo para a renda fixa, bolsa. Você acha que isso é, no mundo, a sua experiência com outros países, como você colocou o Chile e o próprio Estados Unidos, você acha que isso vai chegar aqui ou você acha que isso é mais difícil de chegar aqui? Quer dizer, como é a sua visão sobre isso? Eu acho que estruturalmente, num prazo mais longo, vai chegar, está chegando. Não podemos negar esse sentimento. Agora, existem ciclos de juros aqui. Esse mercado se popularizou aqui porque a gente rodou um período razoável com juros bem mais baixos. Obviamente, a gente está num momento que o juros está aí em trajetória de crescimento. A gente olha bastante o DI aqui, dois, três anos para frente, já aponta juros na casa de 10%, 12%. Isso tem implicações aí para, ciclicamente, o investidor voltar um pouco atrás. Mas o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, esse gostinho que o investidor tem aí à medida que os juros caem, ele veio para ficar, mas os ciclos são bem mais longos. O processo vai ser bem mais longo e ele vai ser cíclico, a depender de como a curva de juros aqui se comporta nos movimentos cíclicos que aí embutem ciclo econômico brasileiro, as questões políticas, eleição, tudo aquilo que a gente sabe que está embutido aí no risco do país. Vale mencionar, Pedro, que é interessante, que é um movimento histórico já bem mais consolidado nos Estados Unidos, mas também, quando você vê um processo do mercado americano de juros baixos por muito tempo, onde os preços, onde os prêmios aí dos produtos de renda fixa já estão baixos há muito tempo, ainda que a gente fale de uma expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, a gente está falando coisa de meio, 0,6%, talvez um pouco mais, um pouco menos, a depender de onde vai a inflação, combinado com crescimentos econômicos importantes nesse período, o investidor pessoa física americano também está migrando muito forte para a Bolsa, ou seja, você tira uma foto hoje, é a maior proporção de investidores, pessoas físicas do mercado acionário americano da história, quase 40% do mercado, e a expectativa hoje é de uma continuidade desse crescimento, são esperados aí cerca de meio trilhão de dólares, o investidor pessoa física americano está muito líquido, está com endividamento muito baixo, poupança muito alta, e continua migrando aí para a Bolsa, que é onde tem prêmio versus outros produtos aí que hoje tem um prêmio muito baixo, então é curioso porque é um movimento que acontece também mesmo nos mercados desenvolvidos. Felipe, indo um pouquinho para a nossa área aqui, que a área a gente conversa sempre sobre a área de energia, que é a nossa área em comum, e quando você olha, e aí quando você falou do fundo investindo fora, quer dizer, um fundo focado em investir fora, me surgiu logo aquela coisa na cabeça, energia, por exemplo, a gente pega as empresas de energia da Bolsa Brasileira, são pouquíssimas, o volume, sei lá, a Petrobras é a maior delas e deve ser um dos maiores volumes da Bolsa de negociação. Quando você olha para os Estados Unidos, qual é a diferença, quer dizer, como é que a empresa, por que ela tem mais acesso ao mercado de capitais assim, IPOs, e para você, qual é o espectro de grandeza, quando você usa de facilidade, de olhar para o mercado e dizer, olha, aqui eu tenho três empresas que eu posso investir em energia e aqui eu tenho X empresas que eu posso investir. E óbvio, quando você tem mais empresas vai ter uma diluição de risco maior, um dinamismo maior. Como é que é essa diferença aí? Bom, Pedro, ela é gritante, aqui no fundo, vou dar um exemplo do fundo e depois vou dar exemplos mais específicos em energia. A gente olha setor de energia, setor de saneamento, muita economia circular, biocombustível, infraestrutura, o setor industrial, o setor de bens de capital, os setores que a gente olha aqui, eles representam cerca de um terço do S&P, que é a bolsa americana. E a gente também tem uma restrição muito grande com liquidez, justamente para poder controlar bem o risco das posições que a gente monta. Então, quando eu olho o mercado americano, eu só olho empresas que negociam 25 milhões de dólares dia, pelo menos você tem aqui duas dezenas de empresas no Brasil que negociam com esse volume no mercado inteiro. Então, a gente acaba olhando para 400 ativos que estão nesses setores que atendem esse critério de liquidez. Esses 400 ativos que é o nosso universo representam 40 vezes a liquidez do Bovespa inteiro. Então, eu estou falando uma parcela, um terço da bolsa americana, um critério de liquidez que é, você pode falar que é uma barra muito alta, tem muita empresa que negocia 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares que não entram no nosso monitoramento. E mesmo assim, você está falando dessa parcela sendo quase 40 vezes a liquidez da bolsa, da bolsa brasileira. E ainda para questões específicas, aquilo que você falou, eu vou pensar aqui em petróleo, eu tenho meia dúzia de empresas no Brasil, líquidas em petróleo, uma, com uma liquidez razoável, que é a Petrobras. Tem até um debate aqui que eu vou deixar você descrever aí em outra entrevista, que é a Petrobras, ela é petróleo a depender se ela repassa preço ou não, se ela repassa preço de gás, preço de gasolina. Quando eu olho esse universo só nos Estados Unidos, eu tenho 22 empresas que entram no meu universo de exploração e produção de petróleo, 12 empresas integradas como a Petrobras, que são as gigantes, 8 empresas distribuidoras de petróleo, 12 refinarias e 12 empresas de biocombustíveis. Então, essa é a gama que eu tenho à disposição para realmente reduzir risco, apontar as empresas. Você está falando isso acima de 25 milhões de dólares de negociação. Acima de 25 milhões de dólares. Exatamente. Exatamente. Então, te mostra aqui a desproporção de opções e aí, do ponto de vista de investimento, aí você consegue, de fato, escolher os bons gestores, contrapor boas estratégias. Então, um exemplo de como a gente está posicionado hoje, hoje você olha para o petróleo, existe uma expectativa de estabilidade de preços de petróleo, pelo menos por 12 a 18 meses. Agora, você tem aí nesse universo as integradas que ganham no petróleo e hoje ainda perdem no refino, você tem das empresas de produção e exploração aquelas que decidiram investir em projetos no momento que ainda não era, ou seja, existe um questionamento sobre a transição energética, você tem aquelas empresas que se apertaram em dívida e que estão efetivamente usando esse excedente de geração de caixa para pagar a dívida e tem aquelas que pegam esse excedente de geração de caixa e estão pagando em dividendo para os acionistas, estão fazendo share buyback, você tem uma gama inclusive estratégica de opções daquilo que você pode apostar e do que você não pode, justamente para diversificar risco e efetivamente tentar escolher as boas empresas, boas posições. Você acha que toda essa expansão que o mercado deu, ela é basicamente facilidade burocrática, achar funding para essas empresas e as empresas para se financiar, elas podem ir no banco, podem pedir dinheiro para o acionista ou podem abrir capital. O Brasil viu uma onda de IPOs enorme aqui, acho que a gente nunca tinha visto tantos IPOs em tão pouco tempo. Esse movimento no mercado americano já vem há muitos anos e é isso que faz o mercado ser dinâmico ou tem outra razão? Olha, primeiro ele vem há muitas décadas, então é um mercado que ele passa por toda a escadinha que a gente fala da evolução do risco. Então as primeiras ideias, as primeiras empresas, vamos pegar as empresas de shale, são aquelas empresas que conseguem capital com os viciscos, venture capitals, esses caras entram nas empresas, já começam a educar a empresa e o management para o que é a demanda do corporation, a demanda dos investidores. Na próxima fase a empresa precisa de mais capital para a segunda fase, já vem o private equity, que é o cara que vai pegar a empresa numa fase um pouco mais avançada e vai começar a preparar essa empresa para efetivamente abrir o capital. E quando essa empresa efetivamente vem ao mercado, ela já está muito educada para entender todas as questões de governança, todas as questões de como atender o melhor interesse dos acionistas. Então uma coisa que eu falo muito ainda do mercado brasileiro que tem evoluído é que se você pega, e é uma questão cultural, você no Brasil ainda tem muita empresa estatal, ainda tem muita empresa de dono, vamos chamar assim, você ainda tem muita empresa subsidiária de empresa internacional que não passou por essa escadinha. E qual que é o grande benefício dessa escadinha toda lá? E quando você tem uma empresa madura que foi para o IPO, ela já vem com uma governança, ela já vem entendendo a dinâmica do mercado, ela já vem como um corporation, e isso efetivamente reduz muito a percepção de risco para o investidor. Agora, é um processo histórico, é um processo, a gente brinca que a fazendeira do Wisconsin, ela tem uma parcela relevante da poupança dela em ações, e ela está tranquila que aquela empresa está sendo gerida, que a estrutura do mercado americano de regulação está sendo gerida para atender o melhor interesse dela, porque sentado lá no conselho e efetivamente coordenando com os administradores da empresa, a alocação de capital está sendo bem pensada, eu falo, o jogo lá é um jogo muito de alocação de capital, os gestores de empresas, os managers que conseguem entregar, você tem sempre três coisas para fazer, ou você vai melhorar a estrutura de capital, ou você vai investir bem, ou você vai retornar o seu capital para o acionista. Então, este processo inteiro de alocação de capital de uma empresa que já vem madura, entendendo esse processo para a Bolsa, ele acaba criando essa cultura ao longo dos anos e por isso o mercado é um mercado que tem aí esse acesso de liquidez para as empresas quase restrito. Você sabe que o mercado americano realmente é tão dinâmico que o Jeff Bezos, que é o dono, criador da Amazon, quando ele saiu da Amazon, deixou de ser CEO, ainda continuou acionista, mas ele deixou de ser CEO, ele escreveu uma carta muito bonita e a carta dá uma passagem de um e-mail que ele recebeu de um sujeito e quando ele abriu o capital da Amazon, a ação valia dois dólares, sei lá, e o cara achou impressionante, o sujeito comprou as ações porque ele gostava muito de livros e ele achou a ideia genial dele de vender livros pela internet e o cara comprou lá X ações e ele mandando uma carta para o Jeff Bezos agradecendo porque aquelas ações que ele comprou elas se multiplicaram tantas vezes de tal e o cara conseguiu fazer um volume de dinheiro tão grande que ele conseguiu dar uma casa para o filho e fazer o filho se formar na faculdade graças às ações da Amazon então você vê que em tão pouco tempo a dinamismo do mercado é tão grande que consegue gerar essa riqueza enorme que a gente vê que aqui no Brasil Felipe eu não sei se tem algum exemplo de uma geração de riqueza dessa brutalidade que tem essas ações talvez essas campeões americanas como Google Amazon outras empresas de petróleo não sei se aqui a gente tem esses exemplos entre muitas outras a gente tem uma empresa aqui que é o Waste Connections que é uma empresa que ela faz ela tem um business muito tradicional que é coleta e deposição de lixo mas ela é uma corporation há muito tempo e é uma empresa que entre investir em tratamento de lixo particularmente em consolidação é uma empresa que em 10 anos aumentou o seu valor em quase 10 vezes é uma empresa de coleta e tratamento de lixo porque aquele manager está sentado lá entende que ele tem que atender as demandas de melhor alocação de capital dos acionistas que estão sentados e efetivamente brigando e forçando que a alocação de capital seja sempre a melhor decisão possível premiando esses managers mas obviamente penalizando quem efetivamente não consegue entregar agora para você pode falar desculpa o outro ponto aqui que você fala dessa pujança é o próprio exemplo que você usou nessa riqueza toda gera poupança gera crescimento econômico e isso se reverte também muito mais capital disponível do consolidado da poupança dos investidores para manter esse processo pujante agora Felipe uma pergunta que não sei se fazem sempre um gestor brasileiro trabalhando no Brasil investindo num fundo próprio que agora está abrindo para outras pessoas poderem investir mas 100% fora como é que essa dinâmica de trabalho é fácil é mais difícil como é que você vê essa sua dinâmica de trabalho e se já teve essa pergunta como é que as pessoas lidam com isso uma ótima pergunta Pedro e até vou pegar a minha experiência aqui quando eu acompanhava a Rússia o mercado russo e até um pouco da nossa decisão de não olhar para outros emergentes ou seja você tem restrições o acesso à informação o aprofundamento da informação nesses mercados emergentes ele é bem mais complexo então você olhar para esses mercados sem estar sentado fisicamente sem estar garimpando informação garimpando visão estratégica é um processo mais complexo quando você vai para o mercado americano seja pela própria dinâmica do mercado é de quantidade fenomenal de informação tem muita informação à disposição a dificuldade lá é o contrário desses mercados emergentes não é correr atrás da informação é pegar aquela quantidade brutal de informações e criar leis aqui de processamento para ir transformando em decisões de investimento então esse é um ponto outro é a própria demanda de governança da evolução do mercado americano cada vez mais preza e os gestores das empresas são penalizados pela disseminação de informação de maneira não igual ao mercado então cada vez mais as empresas se comunicam de maneira muito mais ampla para o mercado a comunicação lá é plena são eventos muito importantes das empresas além de qual de resultado os guidances que as empresas dão comprometimento muito grande com os guidances com as visões estratégicas então existe uma demanda regulatória e muito reforçada pelos reguladores americanos por essa informação então você não tem esse déficit a complexidade aqui passa a ser de fato capacidade de avaliação e aí o último ponto que vem muito que já tinha uma evolução muito grande e com a pandemia praticamente eliminou a restrição é a tecnologia hoje a gente conversa aqui a gente avalia muito os managements os gestores das empresas se colocam à disposição estão cada vez menos querendo em roadshow querendo em conferência a tecnologia o zoom melhorou isso a gente tem experiência com gestores de empresas que falam olha antes eu viajava uma semana aqui para fazer 15 reuniões hoje eu faço 15 reuniões num dia ganhei os outros quatro ainda fico com a minha família no final do dia então a tecnologia é bem-vinda ela já vinha evoluindo muito e com a pandemia assim veio para ficar em razoável grau e isso a gente tem acesso restrito a conferências a gente conversa com os gestores de empresa no momento que a gente quer e esse processo aí de disseminação qualitária de informação deixa o jogo muito justo para todos os agentes que atuam nesse mercado independentemente de em que localização geográfica eles se encontram Felipe a gente não podia deixar aqui de falar sobre a questão que eu te coloquei da transição também que eu acho que é um assunto que a gente sempre está trocando uma figurinha você investidor em empresas tanto de petróleo que é um combustível considerado antigo a gente pode entrar um pouco nisso quanto de empresas mais modernas que produzem hidrogênio hidrogênio azul e por aí vai como é que você vê dentro do seu portfólio a evolução da transição energética hoje e a velocidade que o mundo quer que ela aconteça então a gente vê a COP26 a gente vê países querendo mudar as matrizes elétricas para matrizes renováveis e mais limpas e depois sofrendo com isso a crise de energia que a gente está vivendo hoje como é que você analisa isso como investidor quando você olha lá seu portfólio de opções de empresas como é que você faz essa análise aí ótima pergunta Pedro acho que tem que dividir aqui algumas partes primeiro assim a transição ela veio para ficar e até a gente vem acompanhando aqui tanto o planejamento de investimento das empresas como os pacotes de infraestrutura que vem sendo aprovados e de energia limpa pelos governos particularmente do governo americano nas últimas duas semanas uma magnitude aqui foi um pacote de mais de 2 trilhões de dólares quase um terço disso para energia limpa e a gente estima que os investimentos em subsídio na verdade o governo americano está subsidiando uma aceleração do desenvolvimento dos diversos investimentos mas eles tendem a gerar quase 15, 20 vezes mais em investimentos privados nesse desenvolvimento então veio para ficar já está acontecendo o processo está sendo acelerado pelos governos agora ele nunca será na velocidade que os ambientalistas desejam existe uma transição e para a transição você precisa ter você precisa evitar choques importantes de energia a gente olha uma referência interessante em quilojoules eu teria que para fazer uma substituição plena eu teria que aumentar em capacidade de geração por exemplo de energia renovável para a transição plena energética para carbono zero quase 60 vezes a sua capacidade de geração hoje isso não aconteceu com nenhuma transição energética nunca da lenha do carvão do carvão para o hidrocarboneto do hidrocarboneto para o gás então demanda um processo muito lento e o que a gente acaba avaliando aqui muito nas posições que a gente tem é quais são os processos que acabam sendo mais eminentes que já estão em razoável grau de avanço e obviamente independentemente da velocidade a gente vai ver resultados importantes acontecendo então os biocombustíveis tem uma direção importante o diesel o diesel reciclável que é uma aposta que a gente tem aqui no portfólio cada vez mais ele está sendo aumentado na mistura com o diesel regular o diesel tradicional e aí veja o que eu falei é a mistura não é uma não é uma reposição não é uma troca é um processo lento a gente olha por exemplo hidrogênio azul que é o hidrogênio de captura de carbono em terra de carbono que é uma transição importante até que o hidrogênio verde que é o hidrogênio de eletrólise que você quebra com energia elétrica faça sentido tanto em custo quanto em reposição de energia elétrica renovável para quebrar a molécula da água não adianta eu quebrar a molécula da água e estar queimando queimando diesel e por exemplo o hidrogênio verde é um processo que a gente vê aqui de 20 25 anos agora hidrogênio azul é uma transição importante investimentos já estão sendo feitos os incentivos do pacote de infraestrutura e clean energy do governo americano são gritantes o subsídio para o hidrogênio azul é quase 30% a mais de receita para essas empresas então você tem uma transição aqui e o petróleo ele vai ser utilizado os hidrocarbonetos vão ter que ser utilizados por muito tempo até que isso aconteça de maneira plena então é muito mais aqui a gente fala um ajuste pelo menos pela primeira década do crescimento de consumo do hidrocarboneto que vinha na casa de 2 2,5% ao ano e agora tende a se estabilizar na primeira fase da migração algo em torno de 1 1,5% assumindo um crescimento da economia global em linha com o histórico do que acreditar que isso muito rapidamente não vai ser consumido e aí o mundo tem um dilema aqui que você olha para as empresas de petróleo nessa incerteza da velocidade muitas delas não estão investindo você tem essas empresas privadas e é menos oferta e aí a gente tem gasolina cara exatamente você pega as grandes integradas americanas as tradicionais todo mundo conhece Exxon, Chevron Conoco as europeias todas elas já anunciaram estão em execução de 30% a 35% de corte de investimento em petróleo para os próximos cinco anos isso nunca aconteceu antes na história e aí você acaba tendo reflexos em preços então o que a gente acaba fazendo aqui a gente aposta na evolução energética em várias pontas aqui de energia limpa então a gente está apostando em bateria de energia para armazenar de energia esse é um mercado que já está acontecendo obviamente o processo de energia renovável também vai continuar vai acelerar o passo mas vai demorar ainda para substituir totalmente do carboneto e outras apostas por exemplo no gás ou na transição a gente tem uma posição aqui em General Electric a tradicional GE que o pessoal tempos atrás conhecia como fabricante de geladeira de fogão ela não faz mais isso ela tem quatro para todo mundo só um parente para as pessoas que não sabem a GE é uma empresa que é uma joint venture do Thomas Edison que é um dos maiores proprietários de patentes do mundo junto com o Jeep Morgan que era o banqueiro que inventou o private equity no mundo e continuou isso durante muitos anos por isso que a GE fazia de alfinete a foguete que eram todas patentes do Thomas Edison é isso aí e ela Pedro passou por uma por uma reestruturação aqui ela teve questões aí de redução de dívida e hoje ela tem quatro divisões divisão de aeronaves motor para avião energia renovável e transmissão que eles chamam a divisão médica equipamento de tomografia etc e a divisão de turbinas a gás e esta divisão de turbinas a gás ela sofreu bastante nesses últimos anos mas essa empresa está com um order book que a gente chama um backlog de hora que ela vai triplicar a produção de turbinas a gás nos próximos dois, três anos justamente porque hoje o gás ainda é a forma mais limpa depois do petróleo e antes da energia renovável de se produzir energia e tentar preencher esse gap nesse processo transitório então você tem que não tem mágica aqui você tem a transição e tem que olhar como a transição vai se dar e obviamente o objetivo de prazos mais longos a depender de que ponta que é que veio para ficar essa tendência e vai acontecer mas a depender de cada ponta da cadeia vai ser em ciclos mais longos mas quer dizer o olhar no final do investimento não é o que deveria ser é o que pode ser então você está olhando o processo do que pode ser o que deveria ser a gente nem sabe aquela discussão o petróleo vai durar até 50 anos 60 anos 100 anos é uma pergunta que me fazem muito é o que o petróleo vai acabar eu sempre uso a frase do shake a money da idade da pedra não acabou por falta de pedra e era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo a última pergunta que eu vou te fazer é essa o petróleo mesmo com essa transição na sua visão como investidor de longo prazo o petróleo vai acabar ou a gente vai continuar consumindo em menor escala mas tem produtos que a gente não faz sem petróleo como é que você olha isso? a pergunta nossa visão para o petróleo deixar de ser consumido é uma questão de um século aí com muitas então não é 30 anos não é 20 anos o que a gente acha obviamente o consumo de petróleo tem chances consideráveis de deixar de crescer em cerca de 15 a 20 anos então ele não se cresce mais o consumo de petróleo ele começa a decrescer mas acreditar que ele acaba antes de um século hoje com as informações que temos com as evoluições que temos com as questões econômicas é difícil de acreditar então a gente vai conviver ainda com ele por um bom tempo obviamente à medida que o consumo deixa de crescer uma hora é zero começa a decrescer você tem implicações aí para as questões de aquecimento global que são importantes e mais cedo ou mais tarde vão acontecer agora a substituição energética que ele é muito grande a necessidade de substituição energética é muito grande para acreditar que vamos zerar o consumo de petróleo antes aí de 60, 70, 100 anos ao longo do tempo ele vai decrescer aqui mas tem muito chão ainda na nossa opinião afinal o mundo os confortos da vida moderna sugerem que o petróleo vai acontecer e aí tem exemplos interessantes a gente acompanha um exemplo da Noruega a Noruega ela foi a primeira efetivamente a incentivar de maneira muito agressiva o consumo de carro elétrico então hoje na Noruega você já tem sendo vendidos mais carros elétricos do que carros a combustão por outro lado hoje da massa de carros em funcionamento ainda é uma massa de 15% então você já tem incentivos gritantes aí há mais de oito anos hoje você teve uma venda maior de carros elétricos do que de carros a combustão e mesmo assim é um quinto do total da frota agora o que aconteceu o consumo de petróleo na Noruega ele acompanhou o consumo global por quê? porque primeiro a substituição é muito lenta e segundo você teve uma migração gigante para o uso de transporte público então você teve uma redução do consumo da gasolina mas teve um aumento do consumo do óleo diesel porque as pessoas eu não vou usar mais carro e você teve que aumentar investir pesado nas frotas de transporte público então o próprio exemplo da Noruega quando se falava nessa implementação acreditava-se que em dez anos ela já seria carbono neutra e não o consumo de petróleo foi muito próximo do que foi o aumento de consumo global que legal eu sabia desse exemplo muito bom muito bom esse exemplo Felipe para a gente finalizar duas coisas rápidas primeiro você fazer o seu jabá aqui do seu fundo para quem quiser conhecer investir como é que faz e depois se você tivesse que dar uma dica para uma galera mais jovem sempre pergunto isso para o nosso entrevistado que tem um público jovem que assiste a gente e quer ser gestor quer trabalhar no mercado financeiro o que ele tem que fazer que ele tem que ler indica um livro como é que é como é que o cara começa nessa área vamos lá vamos lá o fundo a gestora é a Atmosphere Capital a gente está na internet Instagram LinkedIn o nosso fundo ele está disponível hoje em diversas plataformas é um fundo como falei estamos olhando 100% para fora nesses setores a gente redia o campo e estamos aí brigando brigando arduamente o nosso viés aqui é de Red Fund então a gente tem um controle muito grande aqui de volatilidade de risco tentando aí amenizar os solavancos que o mercado traz e ainda apostar nos retornos dos ativos que a gente investe então estamos à disposição aí os nossos resultados tem sido interessantes aqui tanto do ponto de vista de dinâmica que a gente faz processos e obviamente os resultados do fundo em si em relação a quem quer entrar no mercado estaria sendo livros aqui eu vou voltar para os tradicionais de valuation Copeland eu brinco muito olha os livros do CFA tem livros muito interessantes de portfolio management eu acho uma dica interessante que eu dou aqui para a molecada que quer entender de mercado é uma prova difícil mas ela é legal é um conteúdo interessante muita gente que faz faculdade saindo de faculdade faz essa prova ela dá uma boa referência de mercado que é o CGA da Anbima você acaba tendo um carimbo de gestor e você entende muito a dinâmica muito além do fundamento das empresas como avaliar você aprende a entender o portfólio entender como os ativos se comportam o comportamento de ativos em conjunto ele é muito distinto do comportamento dos ativos individuais como eles se correlacionam e aí obviamente olhar para o mercado lá fora eu acho que o mercado lá fora os livros a maior parte das referências acadêmicas são as evoluções do mercado americano e lá é interessante porque você acaba tendo muitos instrumentos para entender o funcionamento do mercado mas pessoal essa prova seja interessante você vai fazer a prova pega o material é um ótimo resumo de como das várias pontas de como o mercado funciona e é uma ótima porta de entrada para entender e obviamente conversar com os gestores para quem quiser entrar nesse mercado legal Felipe obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Cidade trazer esse tema tão interessante que é investir fora que as gestores têm tanta dúvida obrigado a você que ficou com a gente até aqui nesse papo reto e na próxima conversa a gente está junto valeu um prazer um abraço agradeço pela oportunidade estou à disposição valeu do Cidade do Cidade do Cidade Legenda Adriana Zanotto